Música Meu nome é Wagner Veira Léo, eu sou o coordenador de TI do LNCC. Ele é formado por 18.144 núcleos de processamento em CPU. Cada núcleo tem 64 GB de memória. Nós temos um storage que tem 1.7 petabytes livre para armazenamento de dados. Vamos imaginar que você tenha um processador i3, quad-core ou octa-core. Essa máquina chega a ser 100 mil vezes um computador pessoal. Eu só queria te fazer um pedido. Será que a gente consegue entrar lá para mostrar para os nossos alunos? Vamos lá. Então vamos lá. Música 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 Música